Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Regma Nobre e bem-vindos ao meu canal. Apresento pra vocês minha tia Elione. A gente vai fazer uma brincadeira com ela hoje. Fala um pouco pra você como é que você tá se sentindo e tá no canal YouTube. Regma Nobre. Certo. Entra no canal da minha subida. Aquela tag, pessoal, que eu vou dar as perguntas, né? Eliadna, minha prima, elaborou, né? Eu precisei dar o zoom aqui porque eu senti que nós estávamos minhas perguntas. Ela vai ligar pro esposo dela e ela vai montar um diálogo com ele através das minhas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Toninho? Ei, Elione. Fala em mais alto. Ei, o cavalo de Troia passou aí? hein? O cavalo de Troia passou aí? O cavalo de Troia e a dona Barriga e a dona Barriga passou? Hein? Passou a dona Barriga? Hein, Toninho? Entrou um mosquito no meu ouvido, Toninho? Repete. Toninho? Entrou um mosquito no meu ouvido. Entrou um mosquito no meu ouvido. Fala mais alto. Toninho, o que é que eu faço? Toninho? Eu quero laxante. que eu não tô conseguindo. Compre laxante. Eita, meu xixi só tá fedendo a camelo. Tu faz xixi igual um camelo. Vai, Toninho. Vai, Toninho. Vai, Toninho. Desligou. Desligou. Não, ele não vai escutar direito. Pessoal, acho que não deu pra ouvir direito, porque tava aqui o barulho do carro, poluição sonora e também tava muito baixinho. Mas o que importa é a gente se divertir, a gente interagir, né, pessoal? E a gente vai fazer uma próxima brincadeirinha aqui, fica aí ligado que agora vem, ó, a segunda fase da brincadeira. Logo logo estaremos de volta, não perca. A cobra vai chubar! Uuuuh! Olha que boa!